Olá, amados, olá, amadas, tudo bem? Bom dia, bom dia, paz, deixa o período de oração em vocês aqui, tá ok? Essa madrugada estarei orando por vocês, pela tua vida sentimental, pelo teu casamento, nós estamos na campanha Jesus restaura meu casamento, Jesus restaura a minha vida sentimental, né, e eu tenho recebido testemunhos para a glória de Deus, então deixa aqui seu pedido aqui de oração, o profeta está aqui, atento, nítido, vivo, em oração, em consagração pela tua vida sentimental, tá ok? Abraço aqui para a nossa irmã Dayana, Dayana093, restaura minha vida sentimental, já restaurou já, irmã Dayana, em nome do Senhor Jesus, tá bom gente? Deixa aqui o pedido de oração de vocês, tá? O profeta está em sacrifício por vocês, em sacrifício pelo teu casamento, em sacrifício pela tua vida sentimental, tá ok? Em nome do Senhor Jesus, estamos a meia-noite em ponto, estamos aqui já no posicionamento de fazer oração, né? Uma madrugada de oração aí, pela tua vida sentimental, pelo teu casamento, em nome do Senhor Jesus. Tenha certeza que Deus já restaurou a tua vida sentimental, não vai restaurar não, já restaurou a tua vida sentimental, já restaurou o teu casamento, porque a gente que vive com a fé, a gente que vive com a fé, é dessa forma, Deus já fez, né? Para a glória de Deus. Abraço aqui para a nossa irmã Celiana também, Patrícia, abraço para a irmã Patrícia, irmã também aqui, Opatina, abraço para a irmã Opatina, Deus possa abençoar. Então, amados, Deus, ele trabalha dessa forma, né? Deus, ele trabalha dessa forma, tá ok? Deixe aqui o pedido de oração em vocês, Nisse Costa, irmã Celiana, essa oração por porta de trabalho sentimental. Em nome de Jesus. Deus, pode ter certeza disso, amados e amados, que será uma madrugada de poder na tua vida. A oração, ela tem um poder muito grande, né? Fabrícia, abraço para ti, Fabrícia, 4968. Abraço para ti, irmã Fabrícia. Irmã Fabrícia, eu vou estar perto agora aí de ti, tá? E uma cruzada muito forte, que nós vamos fazer agora pertinho de ti aí, da tua cidade. Oração por minha vida, libertação, casamento, infertilidade. A senhora é estéreo, irmão? A senhora é estéreo, irmão, irmã Opatina? Escreve para mim aqui, fazendo favor, filho. A senhora é estéreo? Peço oração para arrumar um emprego e pela vida sentimental. Patrícia Santos, oração pela minha vida sentimental, por restituição, restauração e reconciliação. Tuânia Oliveira. Então, amados e amadas, eu tenho a certeza que, nesta madrugada, Deus vai visitar teu companheiro, né? Deus vai visitar tua companheira. Olha a profeta, minha esposa saiu de casa. Olha a profeta, minha esposa saiu de casa. Ele está com a cabeça virada. Ela está com a cabeça virada. Pode ter a certeza que, assim como, sabe, Davi recuperou o que o inimigo tinha levado, assim como Davi recuperou o que o inimigo tinha levado, você também vai recuperar a tua vida sentimental, teu casamento, aquilo que você perdeu. Em nome do Senhor Jesus. Tá ok? É, Rose, Ribas, que benção, graças a Deus. Eu vou estar aqui, gente, em oração por vocês. Já estou aqui, já, posicionado. Eu e minha esposa, nós vamos orar por vocês, tá? É, pela vida sentimental de vocês. Pastor. Opa, Tina. Pá, de cima, pastor. Ei, não fui realizando o meu sonho. Ai, irmão Patino, fica tranquila, filha, fica tranquila. Eu gosto muito desses desafios, irmão Patino. Eu sou um profeta que eu gosto muito de desafios. Né, quem já me acompanha há muito tempo vê muitos milagres. Câncer, lepra, AIDS, tumor, paralítico, cego, mudo, surdo, enfim. E tu serás a próxima que vai testemunhar agora a respeito, né, da criança. Ontem mesmo, pra aumentar tua fé, irmão Patino, eu recebi dois testemunhos, mais dois testemunhos de irmãs que era estéreo. Ontem. A gente, quando profere, irmão Patino, a gente que é profeta, quando a gente profetiza, a profecia tem um poder muito grande. Ela pode acontecer naquela semana, em um mês, 15 dias, 20 dias, né, dois dias. A profecia tem um poder muito grande. Por isso que a Bíblia fala assim, filha, não desprezeis a profecia. Não despreza, não. Daqui a pouco você vai dar seu testemunho em nome de Jesus. Mas só me fala a coisa, você é estéreo? Você é estéreo? Amém, queria ter mais fé. Preciso disso, sei que Deus é pai pra cumprir. Ô Patino, ore pra mim, por favor, quero muito engravidar. Tá, tá, fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo que você vai dar seu testemunho. Tá, filha? Fica tranquilo, fica tranquilo. Se tem uma coisa que o profeta aqui tem fé, se tem uma coisa que eu tenho, chama-se fé. Chama-se fé. Tá ok? Em relação a mulher estéreo, são muitos testemunhos realmente que a gente recebe toda semana. Meu sonho é de certo com alguém, profeta, arrumar alguém, arrumar alguém, casar, construir família. Entendi, entendi. Pastora, pra Deus visitar o Igor, e libertar e transformar a mente e o coração dele. Quebrar o coração de pedra e tirar as escamas dos olhos dele e virar a cabeça. Eu tive uma gravidez utópica nas trompas, nove anos atrás. Desde lá não engravidei mais. Estou em depressão profunda, pastor. Patrícia Santos Oliveira. Vou te ajudar nessa madrugada, tá, irmã Patrícia? Não deixa isso te vencer, não, filha, tá? Não deixa isso te vencer, não. Tá repreendido isso daí. Depressão é uma coisa muito perigosa. É assim que começa. Depressão daqui a pouco, o espírito do suicídio entra, quando vai ver a pessoa se suicidou. Tá repreendido. Eu perdi o bebê faz um ano. Fabrícia 4968. Essa irmã Fabrícia, será que é uma de Salvador, que sempre me segue aqui nas redes sociais? Acho que é a irmã Fabrícia de Salvador. E eu vou estar perto, tá, irmã Fabrícia? Eu vou estar perto, tá? Eu vou estar postando aqui, todo mundo vai ver. Onde eu vou estar fazendo essa cruzada. Forte demais no Nordeste. Forte demais. Então, gente, olha. Deixa o pedido de oração de vocês aqui, nessa madrugada. Tá ok? Eu vou estar nesse exato momento agora, com minha esposa, orando. Tá ok? pela sua vida sentimental, pelo seu casamento. Pode ter a certeza que seu esposo vai voltar. Pode ter a certeza que sua esposa vai voltar. Deus já restituiu o teu casamento. Deus já restaurou o teu casamento. Sou de Salvador e não vejo a hora de estar com o senhor. Uma patina. Ah, de Salvador, irmão patina. Que benção, hein? Irmã Fabrícia, eu mesmo. Então, eu vou estar pertinho de vocês aí, tá? Eu vou falar, eu vou deixar o endereço aqui pra vocês irem na cruzada que eu vou fazer aí. Vai ser muito forte. Obrigado, pastor. Já tentei três vezes sem pensar em mim e me arrependo. oração para o meu esposo, Gilvão Silva, santo de libertação, pastor. Tá? Bora deixar comigo, irmão patina. É assim mesmo, irmão Patrícia. Entra a depressão e daqui a pouco entra o suicídio, né? Temos que tomar muito cuidado. Tá? Com isso daí. Mas eu vou interceder pela senhora essa madrugada. Vou orar pela senhora nessa madrugada. Nessa oração da meia-noite. Abraço aqui por Ribas. Ore por mim e minha família. Eu creio que o senhor é um homem de Deus, profetiza na minha vida e quero dar meu testemunho pra honra e a glória do senhor Jesus. Tuânio Oliveira. Tuânio também estéreo, Tuânio? Estou jurando pela minha família. Fran, Fran Senna e Macedo. Um abraço, irmão Fran. Deus te abençoe, irmão Fran, em nome do senhor Jesus. Falei com tua mãe hoje, tá? A irmã Ângela. Falei, irmã Ângela. A irmã Fran e a irmã Flávia estão fazendo falta lá na igreja. Tem uns cultos que elas não vão. Mas segunda-feira você me aparece agora lá. Tá, irmã Fran? Em nome de Jesus. Irmã Lisângela. Peço oração por libertação espiritual para Yuri. Vive 04, Pereira. Tá, irmã Vive? Gente, vai deixando um período de oração de vocês aqui. Tá ok? Que eu vou me posicionar como esposo aqui pra gente poder orar pela vida de vocês essa madrugada. Vai ser muito forte. Já daqui a pouco, às quatro da manhã já levanto pra poder ir pro monte. Né? E... E assim a gente vai indo. Homem de Deus eu sempre falo a coisa. Homem de Deus profeta de Deus ele dorme tarde e acorda cedo. A nossa vida de profeta é assim, gente. Não é brincadeira não. Por isso que eu sempre oro a Deus pra me dar saúde que é a coisa mais importante de saúde. A gente dorme tarde e acorda cedo. Vou orar por vocês daqui a pouco até uma certa hora, né? interceder por vocês pela tua vida sentimental casamento espiritual e daqui a pouco às quatro e cinquenta eu já tô de pé pra poder pro monte né? Passar o domingo aí em sacrifício a Deus novamente em nome do Senhor Jesus. Tá bom, amados? Então eu vou orar por vocês aqui agora juntamente com a minha esposa e eu profetizo restauração restituição no teu casamento na tua vida sentimental e põe uma coisa na tua cabeça você nasceu pra ser feliz tem uns salmos que fala o seguinte que Deus não quer que ninguém fique sozinho né? Você nasceu pra ser feliz e você vai ser feliz olha a profetala não dou certo com mim nenhum não dou certo com mulher nenhuma eu profetizo que esse ano esse ano antes de terminar esse ano Deus já preparou sua bênção sentimental pra ti o teu companheiro e a tua companheira e teu esposo ele vai voltar e a tua esposa também vai voltar tá bom, amados? Compartilhem nosso Instagram aí para os irmãos para as irmãs nós vamos começar a fazer aqui live forte de cura de libertação vocês vão ver pessoas aqui espelir feitiçaria ao vivo uma cumbaria aqui ao vivo né? pra glória de Deus ora por mim e por todos na usina Santa Isabel pois lá agora receberam a notícia de perda de um rapaz filho de um amigo foi um acidente de carro Vânia meu Deus do céu irmão Vânia só Jesus né filha Igor virou a cabeça mudou do nada tá bem irmão Antônio fica tranquila filha tá? eu vou estar orando por vocês agora de madrugada tá ok? daqui a pouco às 4h50 já tô de pé pra poder ir pro monte se possível né? de manhã também eu vou fazer uma transmissão lá no monte lá orando por vocês tá bom gente? então que Deus possa abençoar vocês uma madrugada de poder de vitória e eu profetizo restituição na sua vida sentimental e no seu casamento então oi 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 Obrigado.